Uma estrada secundária ali entre Rolande e Arapongas, jamais no município de Arapongas. A gente mostrava ontem à noite aqui com exclusividade ao vivo, um confronto. A polícia perseguiu criminosos que estavam num carro roubado e três deles acabaram mortos ali pertinho da estrada do Ceboleiro. Agora à tarde aconteceu a identificação. Me dá por favor as fotos, atenção, os corpos estavam no Instituto Médico Legal de Apucarana. Esse que você está vendo aí é o Gabriel Cauê, 18 anos de idade. Outro identificado, Jaime Maia, 25 anos. E o terceiro criminoso morto neste confronto, João Marcos de Souza Reis, de 20 anos. Os três, Major, são aqui de Londrina, roubaram este carro aqui em Londrina e foram perseguidos para a polícia neste local. É importante dizer que num momento em que acontece um confronto desses, o policial não pode esperar que o bandido atire primeiro. Se ele fizer menção de atirar, o policial tem que revidar, porque ele também é de carne e osso, né, Major? Sim, veja só, tanto a Constituição Federal, quando faz menção à proteção à vida, como a nossa legislação infraconstitucional, quando descreve a legítima defesa e impõe à polícia o dever de agir no estrito cumprimento do dever legal, tanto um quanto o outro, cadernos legais e um, supra-legal, indicam que todos têm direito à vida. O que é legítima defesa? É repelir injusta agressão atual e iminente a você ou a outra pessoa, usando moderadamente dos meios necessários. Nós prendemos gente, Juliano, eu sempre reitero isso, todo dia. Pegamos gente armada, eu mesmo, na semana passada, abordei um cidadão armado que não reagiu, eu o desarmei e ele foi para a delegacia. Acontece que esses indivíduos, observem que a criminalidade não tem fronteira e não tem limite de área, por isso que é importante o trabalho integrado. Eles estavam andando com esse veículo roubado na região entre Rolândia, Arapongas e Cambé. Essa informação chegou para policiais militares do 5º Batalhão, do Batalhão da Companhia Independente de Arapongas e do 15º Batalhão. Foi montada uma ação integrada. E eles foram surpreendidos. Ao invés de se entregarem, optaram pelo revide. Não é obrigado, exigível do policial que ele aguarde que o criminoso atire, porque essa injusta agressão, ela pode ser atual ou iminente. Então, o conselho que esse comandante dá a você, criminoso, é que não pratique crime. Mas se você praticar o crime e se deparar com a polícia, se entregue. Você vai ser preso e vai ser submetido ao devido processo legal, como todo dia a gente é encaminhada, presa e submetida ao devido processo legal. Não tente ou não faça menção de atirar no policial militar. Você vai levar a pior. Exatamente isso, tá? A gente faz questão de colocar isso, porque assim, quando a gente mostra essas histórias aqui, a gente tem que sempre lembrar que, debaixo dessa farda, o Major Vila tem esposa, o Major Vila tem filhos. E todos os policiais são seres humanos como nós. Agora, o cidadão vai esperar que o bandido atire para depois revidar? Não. Levantou a arma, fez menção de atirar. A polícia chega pedindo, ó, baixa a arma aí. Porque se entrega, ainda mais num local como esse, no meio de um matagal, um local ermo. Aí, cada um decide o que faz com a sua própria vida, né? Numa situação em que, veja, já existe flagrante delito, o veículo é roubado, entendeu? Então, o policial, ele está fazendo uma abordagem ríspida e sabe que existe o risco, porque o crime de roubo é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça, via de regra, com arma de fogo, tá? Esses três indivíduos estavam armados. Teria sido mais prudente, com a aproximação da viatura, que eles descessem do veículo, colocassem a mão na cabeça e tivessem se entregue. É claro que o que determina a ação policial, Juliano, de atirar ou não, não é ser o indivíduo criminoso ou ter ele praticado um crime, ainda que violento. É aquele exato momento do contato da polícia com ele durante a abordagem. Se ele se entregar, ele vai preso. Se ele verbalizar, é a verbalização que o policial vai utilizar. Se ele tentar usar de força letal com o policial, me parece razoável não haver outra alternativa que não a de o policial se defender ou defender a vida de terceiros. E é isso que, nesse caso, tudo indica aconteceu. Marjorie, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Cidade de Areca. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano.